Música Então a gente está aqui no nosso segundo dia da marcha de regência mariana passando hoje em Cachoeira Escura, uma comunidade que foi muito afetada pela questão da água e o rompimento da barragem da Samarco. Então aqui em Cachoeira Escura a gente está passando com a nossa marcha, as pessoas estão se unindo à marcha, estão recebendo a marcha e também algumas pessoas estão se incluindo a ela e vão marchar com nós até a Mariana. Música 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 Música